Falando, eu conheço uma pessoa que tem apneia de sono. E aí essa pessoa, obviamente, tem uma qualidade de vida não muito boa, né? Consegue dormir direito, e aí, por não dormir, ser imunológico não é bom, a pessoa é irritada, tá sempre cansada, tudo isso por problemas respiratórios. Então, conhecer ou ter informações sobre exercícios respiratórios, com certeza, é fundamental. Mas, antes tudo, eu gostaria de dizer a você, obviamente, que existem profissionais, como principalmente pneumologistas e fisioterapeutas especializados, ou especializados em reabilitação respiratória, ou em fisioterapia respiratória. Então, obviamente, essas pessoas entendem muito mais do que a gente. Não são parentes, credo, respeita aí, eu fico. Aí, estava aberto aí o áudio. Obviamente, tem esses profissionais que podem nos ajudar, e vão nos ajudar, mas a gente consegue, sim, com toda certeza. Então, nós não somos fisioterapeutas, não somos pneumologistas, são aqueles médicos especialistas em pulmão, mas é com certeza, sim, também da nossa atuação, compete ao cuidador, ajudar. É bom entender até onde pode ir, não furar, não ultrapassar os seus limites, sempre com autorização, orientação do fisioterapeuta ou do médico, mas se a gente consegue auxiliar esse paciente, sim, beleza? Vamos lá. Por isso, é o que eu falei, né? Só execute, ou só realiza atividade física, ou um exercício respiratório, com a autorização do profissional que vai acompanhar o seu paciente, tá bom? Então, tenha autorização e execute só aquilo que ele orientou. Então, autorização, mais orientação. Andam sempre de mãos dadas. Pode fazer, sim, exercício. Quem fala isso é a autorização e quem fala o que fazer é a orientação, dada também pelo profissional. Terapeuta, médico e por aí vai. Qual que é a ideia de exercícios respiratórios? De uma forma simples, a gente pode entender como um conjunto de técnicas ou medidas, alternativas, movimentos, que tem como objetivo tratar ou auxiliar, complementar no tratamento de algumas infecções ou traumas, limitações, dificuldades que o nosso paciente possa ter nas vias aéreas. Então, todo e qualquer tipo de comprometimento, de limitação, dificuldade, de trauma, nas vias aéreas, no sistema respiratório, por meio de algumas técnicas e algumas medidas, que a gente chama de exercícios respiratórios, a gente consegue proporcionar um bem-estar, uma vida mais digna, uma vida com mais qualidade. Aplicando, eu falei para vocês que quem tem apneia não consegue dormir muito bem normalmente, porque tem a sensação. O pessoal para de respirar por 10 segundos, pelo menos. Isso traz, além dos pregios que eu já citei, traz uma autoestima, uma autoimagem negativa para esse paciente. Quando eu consigo ajudá-lo por meio de exercícios respiratórios, esses pontos negativos tendem a diminuir. Então, não dormia tão bem? Agora, por conta dos exercícios, provavelmente vai dormir mais. Ficava irritado, cansado, com fadiga, ou como a gente disse na aula anterior. Fadigado, cansado, agora ele consegue, por conta de dormir melhor, consegue descansar mais. Descansando mais, consegue executar as suas atividades do dia a dia com mais tranquilidade, de forma mais tranquila, mais mansa e tudo mais. Tá bom? Então, o exercício respiratório é isso. Tudo, ou são medidas, técnicas, um conjunto, para poder melhorar ou reparar algum dano no sistema respiratório. Essa é a ideia. Vamos lá. E aí, que a gente começa, a gente vai falar de algumas populações, vamos começar a falar das crianças. geralmente, não é regra, mas principalmente durante o inverno, elas, as crianças, tendem a ter mais problemas respiratórios. Por conta da umidade do ar e tudo mais, tem várias justificativas, mas geralmente começam a ter mais problemas respiratórios. Criança com problema respiratório, e aí, imagina, essa criança é muito nova e não consegue falar ainda. Mas ela sente. Tá com o nariz entupido, tá com puliza, não consegue respirar também, tá cheio de secreção, de catarro. Tá chato, tá ruim, mas ela não consegue falar. O que ela não vai fazer muitas vezes? Chorar. Chora, 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 chora. Fica agitada, fica nervosa, muitas vezes agride o pai, enfim. E aí você vai vendo uma mudança comportamental por conta de uma infecção que aconteceu. Por conta de algum tipo de dano, prejuízo no seu sistema respiratório. Bom, essa é a ideia aqui. Vamos lá. Bem lógico, né? Além de você ter crianças irritadas e crianças agitadas, nervosas, que ficam chorando, gritando, desperdiando, porque não conseguem falar, muitas vezes, esse é o único jeito delas demonstrado em que tem algo errado, você também acaba tendo impacto, um prejuízo no sono dessas crianças, porque o nariz está cheio, não conseguem dormir muito bem. O nariz fica tapado, cheio de secreção, fica difícil dormir e respirar. Além do sono prejudicado, o sono tranquilo também tem uma redução na qualidade de vida dessas crianças. O que mais? Ocorre também o maior risco de infecções de garganta e de ouvido. Tem algumas justificativas para isso, mas uma justificativa importante é o seguinte, quando eu tenho, isso é experiência própria, e eu já vi, é isso mesmo, alguns, já vi, isso acontece mesmo. quando você tem um entupimento ou alguma obstrução, quando você está com um sono cheio de secreção, cheio de catarro, geralmente, você não consegue respirar muito bem. O que a gente faz? O nosso cérebro inteligente, ele sabe que o ar também pode entrar pela boca. Geralmente, a gente começa a respirar mais pela boca. Então, o nariz está cheio, mesmo que está difícil de respirar, vou começar a respirar só pela boca. Professor, o que isso tem a ver com dor de garganta? Tudo. nas nossas narinas, no nosso nariz, tem filtros. Agora, uma parte, não é tão delicada, mas é só para você entender. Só quando tem caca, tem nossa nariz só com sujeira dentro, tudo aquilo ali vai ter entrado dentro da gente. Por que não entrou? Porque tem filtros, cílios, que seguram, que retém as sujeiras. A poluição, pode ver que normalmente fica suja, principalmente quando a gente mora em regiões que tem muita terra. Falo que eu morava no Goiás, quando a Arava lá, nossa, é só terra solta para todo lado. E aí, meu organismo respirava, eu precisava respirar, lógico, e aí meu organismo ficava todo sujo. Sujo, sujo, tudo sujo. Porque tinha filtros que seguravam, que mantinha a poluição. Então, não entrava. Essas partículas que causariam mal para mim, ficavam retidas no meu nariz, nas minhas narinas. Mas, quando a gente troca o nariz pela boca, não existe filtro aqui. Tudo que chegar vai entrar. Quem nunca engoliu um mosquitinho, né? No dia desse, eu engolir um, no final de fazer tempo, eu não engoliria muito demais. Você está ali, eu tenho sinusite, está um filho e mexe, meu nariz está, cabeça sempre doendo, e meu nariz sempre entupido. Mas é sinusite. E aí, eu respiro pelo nariz. Numa dessas, onde eu desço, eu ficava engolindo aquele mosquitinho, aquele pretinho. É, porque não tem nada. Falei do jeito que puxar vai entrar, tudo que ele for lá entra. E aí, nisso, você tem o quê? A entrada de bactérias. Essas bactérias acabam causando infecções na garganta. E a infecção na garganta sobe para o ouvido, entenderam? Sabe por que eu tenho dor de garganta? Muitas vezes, quando eu estou com o nariz, subido, porque entra bactéria, vírus, o que tiver na frente vai entrar, porque não existem filtros aqui, como eu tenho nas narinas. As narinas, eu seguro, grande parte, não tudo, mas uma parte que você dá para reter. Na boca, não dá, entra tudo que tiver pela frente. Tem uma infecção na garganta, geralmente, essa infecção tende a subir para os ouvidos e tudo mais, tá bom? É por isso que a gente costuma ter muita dor de garganta durante esse período. Principalmente, quem tem algum tipo de comprometimento aqui, se tem alguma secreção, alguma coisa que não deixa você respirar direito, você vai trocar automaticamente, você nem vai perceber. Experiência própria. Quando eu me toque, caramba, eu estou respirando errado, aí eu tento voltar, mas o certo da gente é muito inteligente, né? Ele sabe que... É como nessa imagem aqui, para mostrar que... Olha aqui, vejam, deixa eu apagar isso aqui, estão aí confundindo. Olha isso aqui, que legal. Cavidade nasal. Então, o ar entra aqui pelo nariz, mas vejam, também entra pela boca. Consegue ver? Esse é o caminho do ar, aqui. Deixa eu dar um zoom. Ó. Opa. Aí, ó. Vamos ver a moça. Aqui. Aqui é a taqueia, tá? Então, aqui vai entrar o ar, vai para os rumões. Mas olha aqui que interessante. O ar entra tanto pela boca, quanto pelo nariz. Aqui eu tenho quem filtra. Aqui não, é um tubo, é um túnel direto. Essa... Tudo que entra aqui, vem direto para a minha garganta, se aloca aqui, se aloja, né? Fica aí retido, causa infecção, sobe para os ouvidos e por aí vai. Essa seria uma justificativa porque que a gente tem que tratar de infecção durante esses períodos. O que mais? Com os exercícios, auxiliamos na desobstrução e no fortalecimento dos músculos respiratórios. em curto, médio e longo prazo, isso acabou gerando também um alívio e causa a normalização do nosso sistema respiratório, por exemplo, reduzindo a tosse, as secreções e por aí vai. Novamente, esses exercícios que a gente está falando, os exercícios respiratórios, devem ser executados por um fisioterapeuta. Nosso papel é ajudar, auxiliar, porque eu falei para vocês, a inspiração tem a ver com vida. Não posso, de forma não profissional, querer propor exercícios para o meu paciente, senão eu vou colocar a respiração dele, em voga, posso acabar matando o paciente. Muito cuidado. Certo? E vejam aqui a observação. Devidamente qualificado. então existem fisioterapeutas e fisioterapeutas. A ideia é que, de preferência, esse fisioterapeuta aqui tenha especialização ou experiência em exercícios respiratórios. Então, não é qualquer fisioterapeuta. Então, vejam, mesmo entre eles, que tem muito mais homínio do que a gente nessa área, até mesmo entre eles, existem aqueles que entendem muito mais. porque você tem uma fisioterapia respiratória, que é uma área da fisioterapia fantástica também, que ajuda na reabilitação, no processo de recuperação do nosso sistema respiratório e tudo mais. Tá bom? Então, mas não é porque a gente vai auxiliar, a gente não tem um papel importante, não é isso? Olha lá, cuidadores, com certeza, podem executar, podem ajudar, podem auxiliar por meio desses exercícios, desde que haja a supervisão de um especialista, de alguém falando faça isso, faça isso, faça isso. Edna, isso, 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 assim, 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 assim que você faz, e aí vai fazendo. Tá bom? Essa é a ideia. Por isso que é importante a gente ter alguma noção, tá? Ter alguma noção e é essa a ideia da aula. Trazer algumas noções para você não chegar tão despreparada. E, às vezes, um fisioterapeuta ou um fisioterapeuta não muito preparado, e aí tá fazendo algum tipo de exercício errado, você fala, mas será que isso aqui tá certo? E aí você começa a olhar para a situação com outros olhos. Essa é a ideia da aula. Vejam esse tipo de exercício expiratório aqui. Quando a gente fala exercício expiratório, parece que é tão complexo. Aí, ó. Massagem é nada complexo, é algo simples. Massagem todo mundo sabe fazer, né? Vamos ver qual é o papel dela. Quando a gente fala do sistema respiratório, podemos utilizar massagens para a desobstrução brônquica. Quando a gente começa a fazer massagens aqui, nessa região do tórax, o que que eu ocasiono? O que que eu gero? Vem aqui, ó. Ó. Faço contrações, permito que o meu organismo, principalmente essa região do tórax, aqui onde ficam os pulmões, a caixa do tórax, aqui dos pulmões alojados, eu consigo fazer com que haja movimentação e aí eu desbloqueio. Desbloquear significa como se se a secreção ficasse colada nas paredes do pulmão. ela fica exatamente, ela fica colada. Um catávola, um catávola, fica colado na parede do pulmão. Quando eu começo a fazer massagem, vai descolando, exatamente, vai soltando. Quando solta, o paciente tosse, por exemplo, ou se não escarra, sei lá, e aí ele consegue colocar a secreção para fora. Colocando a secreção para fora, provavelmente vai ficar desentupido. Consegue respirar melhor, consegue dormir melhor, desempenhar suas atividades com mais calma, sem falta de ar e tudo mais. Exatamente. Essa congestão cessa. Bom, congestionar é entupir. A região está entupida, lembrem do trânsito, né? O trânsito está congestionado e não dá para passar, né? Não dá, mas quando o trânsito está limpo, a gente consegue executar, tá? Então, essa é a ideia, gente. Um tipo de exercício muito simples é, ou são as massagens respiratórias. Vamos lá. Semana que vem a gente vai continuar daqui. Slide 21. Bom? E aí a gente vai dar continuidade, falar sobre exercícios respiratórios e vai falar também sobre exercícios para camados. Beleza? Alguém do presencial tem alguma dúvida até aqui? Não? Alguém do Zoom tem alguma dúvida até aqui? Não, não, não. Não? Beleza. Não. Tá bom, obrigado, galera. Então a gente se fala semana que vem. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.